Mãe de Neymar dá um tempo no namoro com o modelo de 23 anos de idade e o motivo choca a todos. Recentemente a mãe de Neymar, a então Nadine Gonçalves de 52 anos de idade, assumiu o namoro com o modelo Thiago Ramos de apenas 23 anos de idade. Os dois postaram algumas fotos juntos nas redes sociais e de acordo com informações do jornal Extra, que diz que o rapaz passou a quarentena na mansão da família de Neymar em Santos. Ainda de acordo com a publicação, a família de Neymar não gostou nada nada do namoro de Nadine com o modelo e teria pedido para ela terminar com o rapaz. Sendo assim, Nadine decidiu dar um tempo no romance com o rapaz e mandou-lhe voltar para a sua cidade natal, que fica na cidade de Monteiro, interior do Paraíba. Ainda de acordo com o jornal Extra, com o afastamento, o rapaz teria ficado muito triste e até chorou e teria contado para amigos mais próximos que ele está gostando de verdade da mãe de Neymar. Mas o que foi decidido é que os dois deram um tempo para o outro, e esse tempo é para baixar a poeira para eles decidirem o futuro do romance. Para quem não sabe, dar um tempo no relacionamento é se afastar um do outro, quando esse tempo passar, voltar, o namoro ou terminar de vez. Para quem não sabe, o que é dar o tempo é isso.